Eu mesma estava chegando em Bagé, o curso estava começando, então eu reiniciando a minha vida profissional aqui, acompanhando a construção do curso, se fazendo a psicologia, então a minha história se confunde um pouco com a história do curso. Eu fui recebida com muito carinho, com uma receptividade muito grande por parte da universidade, dos professores, dos alunos do curso. Tive a honra de ser paranínfa da primeira turma, o que eu acho uma coisa maravilhosa, para mim foi muito importante. Eu sempre digo que a psicologia e a formação deste professor caminharam junto na minha vida, as duas, juntas. Então, isto que me fez ser como eu sou. Então, eu só posso agradecer à universidade, eu só posso agradecer aos alunos, aos colegas, por terem feito parte da minha vida dessa maneira. Quando eu crescer, eu quero ser como esse profissional. Depois de ser chamada e fazer parte dessa equipe, sendo colega de pessoas como a Cláudia Corral, como a Suzana, a Aninha, a Fanny, maravilhosas, né? E a Neneca, que hoje também está dando o seu depoimento, é muito gratificante, é muito gratificante. Eu me sinto bastante honrada em poder fazer parte deste time. E tenho certeza que as minhas colegas, que são também, né, que a gente chama de prata da casa, sentem-se assim. A Aline Curra, a Adriana Brito, a Irondina, a Adriana Burmes e agora, mais recentemente, a Aline Silveira, são colegas que também fizeram este curso. Eu sinto parte dessa história, fiz parte dessa história, faço parte dessa história e vejo o resultado dessa construção, essa construção coletiva que foi o curso de Psicologia em Bagé. Um curso é uma obra de um grupo de pessoas, né? E o nosso foi, né, construído por um grupo de pessoas muito esforçadas, muito motivadas. Os nossos alunos sempre estiveram do nosso lado também. Eu tenho um grande, uma grande alegria, um grande prazer de fazer parte dessa universidade, desse curso, que eu vi quase que nascer praticamente. Um orgulho enorme dos nossos ex-alunos, dos nossos atuais alunos, os que ainda virão. O curso, né, me emociona só de... Me proporcionou, né, a leitura, o estudo, a pesquisa, né, o contato. O contato com os alunos, o contato com o conhecimento, o contato com os colegas, né. Embora não esteja no curso agora, eu acompanho o resultado dessa construção no serviço. Trabalho na saúde pública e todos aqueles alunos que foram nossos alunos, meu, da Suzana, da Suzy, das pessoas que estão à frente do curso agora, estão lá no serviço, né, na comunidade, servindo a Bagé com uma competência. E os nossos alunos, eles estão inseridos em todo o espaço da comunidade. Nós somos fruto, né, deste trabalho e nós hoje podemos contribuir, podemos ser multiplicadores e podemos passar para os nossos alunos e futuros colegas de profissão, né, tudo aquilo que a gente aprendeu e podemos aprender com eles também. Então, essa dinâmica, ela é extremamente produtiva, extremamente gratificante. Eu gosto muito da parte social. Dessa parte do ajudar, do entender a mente humana e a parte da empatia, sabe, de te colocar no lugar dos outros, não julgar tanto, sabe, essa questão, eu sempre gostei muito. Então, eu quis fazer psicologia para, de alguma maneira, por esse meu entendimento, ajudar os outros. Uma coisa que eu não quero deixar de mencionar, sim, é a vitória que nós tivemos, não é em 2012, quando recebemos a visita do MEC, para a renovação do reconhecimento do curso, que nós conseguimos uma nota 4, né, nós conquistamos uma nota 4. Foram momentos inesquecíveis, de glórias, de choros, de alegria, de sempre de colaboração, sempre de juntas, sempre, eu sempre digo, eu acho que a gente é um curso, assim, vitorioso. Nós só temos motivos para comemorar, assim. E uma das coisas que me fez muito feliz também, durante toda essa trajetória, que eu fiz parte de um grupo de teatro, eu e uma colega. Quando eu me lembro, eu só sinto, assim, uma dor no peito de tanta saudade. Eu acredito que, integrando pessoas, né, cada vez mais capacitadas, e a gente se capacitando cada vez mais, porque nós temos colegas fazendo doutorado, né, colegas que já concluíram doutorado, fazem com que o curso se torne cada vez mais qualificado, né, e possa formar profissionais mais qualificados ainda, né. Então, a gente tem essas possibilidades de formação, de qualificação, que fazem com que a gente tenha essa capacidade de ser um profissional melhor, ser um pesquisador melhor, né, e poder produzir algo que atenda às demandas da sociedade. Continuamos construindo, porque a vida é uma construção, e a psicologia nunca está pronta, e força nessa construção, e a gente sabe que a revolução não se faz com a psicologia, mas não se faz sem a psicologia, né, a revolução social. Eu queria dizer, sim, que eu agradeço ao URCAMP, né, em especial ao curso de psicologia, que tem sido, nesses últimos longos anos, né, o espaço-tempo necessário para a produção e o crescimento do grupo como um todo, que eu quero homenagear meu grupo de colegas, que cotidianamente lutam para fazer o melhor e espalhar os melhores exemplos de como deve ser um profissional ético e comprometido com a sua profissão. E eu dedico, então, essa parte desse livro a essas pessoas que fizeram parte da minha vida e que impulsionaram a mim a que eu pudesse seguir em frente. Talvez eu não soubesse viver sem esse curso. É lindo, é muito lindo. A nossa psicologia é muito linda. Agradecer, né, a todo mundo que contribuiu, né, todas essas pessoas que contribuíram para que a psicologia, hoje, né, estivesse muito melhor, né. É um curso, eu acho que por isso que a gente se emociona muito, porque ele tem, é muito afetuoso e é muito preocupado com o ser humano. E isso desde sempre, né. Eu acredito que eu, enquanto formadora, as minhas colegas, né, de alguma forma, através dos nossos alunos, nós já estamos contribuindo para uma sociedade melhor. 25 anos de história é uma coisa linda a gente poder olhar para trás e lembrar. E aí E aí E aí Obrigado.